Percebi uma coisa importante ao longo desses anos. Todos nós precisamos de algum tipo de cura. Essa cura pode ser de natureza psicológica, emocional ou espiritual. Mas todos nós precisamos dela, para seguir em frente em relação às coisas, que nos afetaram no passado. Precisamos superar relacionamentos que nos machucaram, que nos fizeram sentir como se não houvesse amanhã. Precisamos deixar para trás pessoas, que não se importaram o suficiente para ficar conosco, que apenas partiram nosso coração e nos deixaram amargos, e chorando. Nós precisamos. Precisamos cuidar de nós mesmos. Mas uma das maiores razões pelas quais a cura não acontece, é que negamos o fato de que precisamos dela. Viver na negação resulta em não reconhecermos o fato de que, enquanto não percebermos que precisamos de cura, nossa vida não mudará. Então, o primeiro passo é aceitar, que todos nós precisamos de cura em algum nível. Depois disso, tudo parecerá mais fácil. Eu garanto a você. Se você acha que não precisa de cura, aqui estão quatro sinais, que provam que você pode precisar. 1. Você acha que sua vida está cheia de negatividade. Bem, todos nós às vezes sentimos, que nossa vida não está indo do jeito que queríamos, que estamos conhecendo o tipo errado de pessoas, que nunca poderemos ser felizes. Está tudo bem ter um momento de autopiedade às vezes, mas se esse sentimento de negatividade e pessimismo, se tornar uma parte avassaladora de sua vida, é hora de se curar. A negatividade é um círculo vicioso, que não o ajudará a alcançar as coisas que você deseja, porque você não será capaz de perceber seu propósito, se sua vida estiver cheia de pensamentos negativos. Então, se sua vida está cheia desses pensamentos, de que não posso fazer nada, é hora de se curar. 2. Quando tudo o que você faz, é pensar demais. Se você passa a maior parte do seu tempo brigando com pessoas em sua mente, e pensando em respostas, com certeza é alguém que pensa demais. Pensar demais é extremamente perigoso, porque isso custa sua felicidade presente. Quando você pensa demais, escolhe passar o momento presente pensando em coisas e eventos do passado, e o que você perde, é que o passado é um território perdido. Então, se continuar a ruminar sobre isso, nada em sua vida mudará ou avançará. Então, se você está pensando demais, precisa de cura. 3. Se deixar ir está se tornando difícil para você. Deixar ir é difícil para todos nós. Isso geralmente acontece, porque todos nós assumimos, que a coisa ou pessoa, que estamos deixando ir, é a melhor que pode acontecer conosco. A realidade é realmente muito diferente. Ao não deixarmos ir, continuamos presos a algo do qual, não ocorrerá nenhum aprendizado novo. Isso significa que a parte de sua vida que você precisa deixar ir, é a parte que não contribui para seu crescimento e melhoria de forma alguma. Se está difícil deixar ir, isso é sério. Você precisa se curar. 4. Quando você simplesmente não quer perder o controle. É uma tendência humana querer controlar as coisas e eventos ao seu redor. Todos nós queremos que as coisas aconteçam do jeito que queremos, queremos definir as coisas ao nosso redor, e não o contrário. Mas a verdade é que precisamos aceitar o fato, de que não temos controle sobre os eventos e coisas que nos acontecem. No entanto, se você se perceber incapaz de perder o controle, há alguma parte de você que certamente precisa de cura. Nutrir sua alma, e se curar. Gratidão. Namastê.